Oi gente, hoje eu quero dar uma dica pra vocês sobre medicação de gatos. Vocês conhecem cápsulas vazias de gelatina? Então, essas cápsulas vazias, aí, a gente utiliza pra dar mais de um medicamento pra gato. Vou mostrar pra vocês. Aí coloca um medicamento, dois medicamentos, três medicamentos. Esse aqui é gordinho, eu dou uma apertada nele aqui, ó. Três medicamentos, quatro medicamentos e fecho a cápsula. Vou dar uma... fecho a cápsula e vou dar uma única vez pro gato todos os medicamentos ao mesmo tempo. Então tá pronta a cápsula aqui e sempre deixo uma seringuinha com um pouquinho de água pra dar depois. Essa é a minha gata mais difícil de medicar, ela é mais rebelde. Então eu sempre fico posicionada atrás dela, pego por cima da cabeça, abro a boquinha, coloco no fundo da goela e já dou um pouquinho de água. Pronto. Pronto.